Um dos mais respeitados, um dos mais afinados e perfeitos cantores do Brasil Gente, o Brasil sente orgulho de ter aqui nesse país um dos gogós mais perfeitos do mundo Emílio Santiago Oh, ia, ia, tem pra vim e dar ver meu guri desfilar, oh, ia, ia Oh, ia, ia, é a mangueira fazendo o povo sambar, oh, ia, ia Oh, ia, ia, tem pra vim e dar ver meu guri desfilar, oh, ia, ia, é a mangueira fazendo o povo sambar Mangueira, desmontando na avenida, ecoa como canto sabia Virar de um anjo em verso e prosa, de um querubim em verde e rosa Faz toda a galera balançar Hoje o samba saiu pra falar de você Grande Chico iluminado e na sabucaí eu faço a festa E a minha escola chegada no seu recado É o Chico das artes O gênio, poeta, poeta Poemio A vida no palco, teatro, cinema Malandro sanguista Carioca da gema É o Chico das artes Não se ligou para falar de você O chico das artes O chico das artes Marcando feita, catuagem Acordes no seu violão Chico abraça a verdade com dignidade contra a opressão Reluz o seu nome na história, a luz que ficou na memória E hoje o seu canto de fé, de fé vai buateando com muito axé E hoje o seu canto de fé, de fé vai buateando com muito axé Oi-a-ia, oi-a-ia, vem pra avenida ver teu burrito estilar Oi-a-ia, oi-a-ia, é a mangueira fazendo um pouco de sangue Oh, ia, 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 ia Obrigado.